Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui no AABB, que está sendo reinaugurado. A partir de hoje já começa a trabalhar o pessoal, já começa a funcionar o clube aqui, a AABB. Como vocês podem ver, hoje é a reinauguração, ainda é cedo, são 12 horas, música ao vivo com o André Lins. E estamos aqui fazendo a cobertura, toda a cobertura aqui do clube AABB. Tudo moderno, tudo organizado. Com música ao vivo. Muitas pessoas aqui continuam a piscina agora. Tomou água funcionando corretamente. Com música ao vivo. Caralho! 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 O que é isso? A gente foi aqui, eu não tinha medo de me dar, mas o que a gente via, ela me mudou em casa com ela e lá, mas tem que estar assim, eu não tenho medo de me dar, mas eu não tenho medo de me dar, mas eu não tenho medo de me dar, Como é que a gente fica, como é que a gente fica Eu comprei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Aí vem as luz agora, a cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu mais ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Aquele segundo eu pensei que até te odiava Mas espira fundo em que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora Na hora, na hora, na hora Na hora, na hora Mas foi na hora, na hora, na hora Na hora, na hora, na hora Onde os seus pés Vão me levar Ao que as minhas mãos Não podem chegar Me levar Me levar Aonde você for Me levar 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 Muitos Outra pessoa Não se virá Tem que ser Você Sim, porque Sim pra eu Tem que ser Você Sem ser necessário Entender Ao vivo Vou abrir o mundo Nosso amigo Gargalhado Por que eles vão subir ao rio Ei Onde você os pés vão me levar Aonde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito um só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que outra pessoa não seria Tem que ser você Sim, porque, sim, pra quê? Tem que ser você Sem ser necessário entender Que eu, se eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não seria Tem que ser você Sim, porque, sim, pra quê? Tem que ser você Sem ser necessário entender Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está nos traços do sorriso Eu nunca percebendo O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu O teu sorriso precisa do meu Ai, 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 ai Falando em saudades Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Falando em saudades Sai que combiu a sua verdade O que falta em você sou eu O teu sorriso precisa do meu Sei que estás morrendo de saudades Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu O teu sorriso precisa do meu Sei que estás morrendo de saudades Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Pois bem, aqui a inauguração, reinauguração Do clube AABB Nova administração Vamos aqui com músicas ao vivo Pra você que quer relaxar Pra você que quer um clube de qualidade Campo de futebol, duas piscinas, três piscinas Uma criança e duas agulhas Como água, vem aqui pro clube AABB Onde lhe oferece toda tranquilidade e conforto Assomando em três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros sentem Vivendo a fingir Todas as nossas mãos E meu coração partiu Apesar de luz, de amor Eu não quero de te rezar Me diz o que faço Eu sou o que o tanto Amigos Apesar de luz, de amor Apesar de luz, de amor Eu não quero de te dar Eu não quero de te dar O que o tanto Eu não quero de te dar Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço pra ter você só pra mim, mon amor Não quero mais compartilhar teus lábios Com amor, com amor Fizemos junto com a administração do Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, Federação Nacional das ABBs e ABB Local Pra que a ABB se recuperasse, hoje nós estamos com a ABB aí funcionando, tá certo? É um evento teste hoje, estamos prevendo a inauguração oficial do ano de janeiro Mas com certeza aqui já pode acontecer A população do Frubim aderiu, se associou, comprou tido E com isso, com esse recurso de todo, é uma coisa que a gente tem mais trabalho feito Essa rede de abertura do nosso processo atual, ainda temos mais trabalho pra fazer Mas sabemos que estamos com o outro e com apoio da população do Frubim As pessoas estão muito grátis por esse banco voltar a reabrir o clube Eu conversando com algumas pessoas, eles afirmaram que eram sócios E fizeram questão de retornar a casa Já tem muitos sócios aqui, redovando o contrato? Sim, com certeza! Nós temos aí os parceiros locais, nós temos todos os amigos A lista dos que já foram sócios daqui foram revisitados todos Convidando a se associar Quem ainda não se associou, está vendo aqui a oportunidade É o nosso clube, é a nossa cidade É um ponto de diversão, de cultura, de divulgação dos nossos trabalhos esportivos e culturais Convido a todos a vir e se associar Quem ainda não se associou, entre e contribua com esse novo trabalho que nós estamos fazendo aqui É um trabalho para a cidade, para a cidade O Banco do Brasil também trouxe novidade aqui para o clube A reinauguração com esse toboágua E o desafio, o qual não tinha, para a criançada também brincar Exato! O nosso trabalho aqui, ele foi de recuperação e ampliação O poder da nossa placa 4 Então, é uma organização com o toboágua, com o sábado, com a nova ropa ali Com a certa ropa de fibra Ou seja, a nossa placa 4, hoje nós saímos com a ligada para receber o ABBA Logo em visão, o Churubi lhe agradece E você também pode deixar o seu agradecimento final Muito obrigado a todos Se sintam todos novidados para vir a ABBA e se tornar um ABBA Foi bem, foi bem Paramos aqui com o Jareno José Vila A igual dentro a gente agora, nesta manhã de domingo aqui, no clube A ABBA, logo em visão, o Churubi lhe agradece O poder da nossa placa 4 E a do de cor É pra turma A da saudade e a do de cor É pra turma 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 Sabe o cidador amado que eu estou passando E enquanto eu vou me acuscar E quem se oferece pra chamar por mim Se aqueles que me puder não tivesse agora Amém O alvo e sua vida nos braços de ouro Seria a mulher pra mais o mundo amarar Já mais pensaria em me condenar E estaria sendo o meu amido Você pode ir um dia a explicar Nem voltar onde mais seu modo de ser Tenho muita tristeza no olhar Mas vem me dar pra olhar Para o mal perceber E se você sempre me deu uma vitória Eu já não quero surpresa na última hora Já existe amor Vem me amar Vem me dizer que não me quer Já existe amor Olha e vem pra mim Vem me dizer que enfim Eu sou você Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu quis E com peças a me fazer Com peças a me deixar acabar Com peças a me deixar acabar Com peças a me ouvir E você tem de você pra mim Sei que o amor é real, não quero me roubar Se não me ganho bastante, meu rei me derrubar Eu me perdoe com o céu Se a gente se amou, pegue em mim a mão Me diz então que me quer Se a gente se amou, pegue em mim a mim Me diz em mim, eu sou o céu Se a gente se amou, pegue em mim a mão Me diz então que me quer Se a gente se amou, pegue em mim a mim Me diz em mim, eu sou o céu Zara, onde é que você se esconde? Zara, minhas caras me levam, escondem Zara, não me deixe de guardar bris Sem saber, se você vai existir Eu não sei, se você vai existir Eu não sei, se você vai existir Eu não sei, se você vai existir Eu só sei, que não há ninguém na terra Isso em mim, eu sou o céu E eu não sei, que não há ninguém na terra E isso em mim, eu sou o céu E eu não sei, que não há ninguém na terra Isso em mim, eu sou o céu Seu melhor amigo, O que será? Bem que eu quis trazer você amigo, Mas você não me quis acompanhar, E agora não sei onde te encontrar, Mas você não me quis acompanhar, E agora não sei onde te encontrar, Será que você vive em Israel? Será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Será que você vive em Israel? Será que você vive em Israel? Eu me dá uma barba pra te começar, Acabava com a tristeza, Só pra não te ver isso não, A visão desse poema, Eu roubava com a tristeza, Eu roubava com o dia tema, Leio seu meu amor, Olha a mão que me rodeja, Eu veria a sua igreja, Dentro dela seu mar, Mas você vive em Israel? Será que o seu cantor? Isso só é um canto! Isso vai ver, 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 Isso vai ver. Isso vai ver, Isso vai ver, Isso vai ver. Que eu quero amar o dinheiro Ai meus maçalinhos Que eu quero amar o dinheiro Eu lia meus olhos perdidos Eu não me digarei o que o qual é de amor Amante-me, para mim és o mundo E o amor de Deus no amor Me deixa a morte terminará Eu sempre peço Eu não me digarei o que o qual é de amor Se me beijar eu sempre peço Eu sou uma mágica de Deus Fica, para mim és a vida E ninguém nunca te amarás Mas te chamar tanto assim Pois vem o blog Visão Sulubim Vai ficando por aqui A reinauguração do clube ABB ABB Seu nome, eu canto só no teu pé Assim é onde há a minha terra e o meu lugar Quero encontrar Quero encontrar as mesmas coisas que eu deixei Eu adotei Eu adotei para essa sã Eu senti com o coração A alegria de chegar Eu te peguei até onde eu nasci Eu te peguei até onde eu nasci E te peguei até onde eu nasci Quem é Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora por uma lágrima acendida Quem é que não tem um abraço de amor Quem é que não tem um abraço de amor Quem é que não chora por uma lágrima acendida O Deus, meu Deus, traz junto de mim Deus, meu Deus, venha a piedade de mim Faça com que eu vou te vivenciar, que será o meu fim Senhor, Senhor, o meu fim Vamos aos dolaras Senhor, o meu fim Um abração pra galera A gente ri e a gente chora O teu amor faz cometer loucura Faz ser, faz desacreditar de tudo Pra fazer acontecer verdades de mentiras Depois faz, 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 depois faz acordar chorando E depois, depois do amor Amor, amor Amor, amor Amor Eu sonhei Só você Meu amor Eu sonhei Ó meu amor Meu amor Meu amor Eu sonhei 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 O que é um sinal, o que tem fruta madura, o que tá no vizinho, por muito tempo eu amei sozinho, pelo jornal, o mundo acabou, ó meu amor, meu grande amor e a dor, ó meu amor, meu grande amor e a dor. Ó meu amor, meu grande amor e a dor. Ó meu amor, meu grande amor e a dor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas isso, I'm sure Because I know Can we not know Jesus, I'm sure Because I know Can we not know Jesus, I'm sure Jesus, I'm sure Deus abençoe vocês Vamos Domingo que vem tem mais